Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto e amado ouvinte deste programa, bom dia, Deus te abençoe. Você aqui da nossa diocese de Formosa e também você que nos acompanha em outros estados, em outros lugares do mundo, através da internet e do sistema de rádio. Que a sua segunda-feira e sua semana seja marcada pela prontidão da fé e que os obstáculos e as tristezas e as dores se desfaçam pelo poder da sua oração, confiante e abençoada e iluminada pelo Espírito Santo. Dando sequência ao que Jesus falou ao coração da Beata Conchita sobre o vício da avareza contrário às virtudes da caridade, o tratado nos diz que o remédio contra a avareza ordinária é a generosidade, a saber, o constante desprendimento das riquezas e ambições. Porém, a fim de arrancar pela raiz esse vício, subindo a um grau mais alto, é preciso desprender-se em benefício dos outros, não só do supérfluo, mas também do necessário. Esse é o remédio radical contra a avidez. Quem colocá-lo há em prática. Para isso, é preciso um grande domínio de si. Quão poucos são os corações que o têm? Remédios contra a avareza espiritual são a moderação de todo o desejo que ultrapassa os limites ordenados da santidade e da perfeição, a conformidade com o que o Espírito Santo concede a cada alma e o considerar-se indignos até das graças recebidas, pois tudo o que Deus dá é grande e digno de agradecimento. O remédio da avareza espiritual perfeita é tudo receber de Deus e tudo devolver a Deus, abandonando-se totalmente à sua vontade, sem nada querer pedir ou desejar, além do que a santa e divina vontade de Deus queira conceder. Que esse remédio contra a avareza espiritual perfeita, que serve a curar o mal, não seja confundido, porém, com o desejo santo e ordenado de santidade, com a fome e sede de perfeição que o Espírito Santo põe na alma. Uma coisa é o desejo desordenado de receber, outra coisa é o anseio ordenado, ainda que veemente dado pelo Espírito Santo como graça especial, para fazer a alma crescer em graça e virtude, com o único fim de agradar-me. O fim desses desejos é bem distinto. A vida espiritual é muito fina e delicada. Para conhecê-la é preciso luz divina. Para percorrê-la sem cair em suas muitas armadilhas, é necessário um guia santo que acompanha a alma nas intrincadas ou intrincados labirintos do Espírito. É muito fácil enganar-se nas estreitas veredas de tão árduo caminho. Mas existe um farol divino, que é o Espírito Santo. A alma que Ele conduz concede força e constância, se ela é fiel e obediente ao conselheiro que lhe foi concedido. Entretanto, nem todas as almas são conduzidas pelo Espírito Santo por caminhos extraordinários. Ai dos que, sem serem chamados, queiram andar por esses caminhos, esbarrarão em grande escuridão e serão vítimas de enganos e ilusões. Ó Senhor, quem há de querer entrar nesta vida de tantos perigos, dificuldades e enganos? Inúmeras são as almas que desejam sobressair-se nos caminhos extraordinários do Espírito. Dentro da igreja, quase todos os religiosos acreditam já estarem percorrendo trás caminhos de perfeição ou pelo menos terem o direito de entrarem neles. A alma soberba parecem a mesma coisa vestir um hábito religioso e entrar nos caminhos da perfeição, sem entender que a única porta que conduz a uma vida extraordinária de perfeição é a sólida, generosa e constante prática de todas as virtudes morais. E mesmo assim, há muitos santos aos quais, apesar de terem percorrido merecidamente o espinhoso campo das virtudes, eu nunca quis conceder o acesso à vida espiritual extraordinária. Há quem pense que a santidade consiste apenas de visões, êxtas e revelações. Ledo o engano. A santidade consiste na pureza e no sacrifício generoso e constante de uma alma totalmente abandonada à vontade divina. Muitos santos, repito, cruzaram a vida pelo ordenado caminho ordinário. Outros despencaram das alturas de uma vida extraordinária, perdendo-se na soberba e muitos outros vícios. Não creiais, por isso que não seja uma grande graça o fato de o Espírito Santo elevar algumas ou alguns às alturas e primores da vida extraordinária. Trata-se de uma graça especialíssima, que geralmente Deus dá para alguns, a fim, não apenas para a santificação de uma alma em particular, mas para a de muitas outras. O Espírito Santo concede a verdadeira vida extraordinária para receber glória, ainda que no fundo, escondimento da alma pura. A vida extraordinária quase sempre está onde os homens menos supõem, isto é, na mais oculta humildade e no sacrifício de uma alma escondida. O Espírito Santo busca a escuridão para fazê-la resplandecer. Sabeis onde ele se encontra e faz sua morada? Na alma modesta, que se esconde, core-se em vergonha dos favores divinos. A avareza carrega consigo um exercício de companheiros inseparáveis da sua mesma família. Então está aqui para nós a conclusão desta meditação sobre a avareza, o perigo da avareza ordinária, que é o apego aos bens, essa busca desenfreada pelo dinheiro, essa loucura para manter uma ambição cujo saco nunca enche. E do outro lado, a avareza espiritual e essa tentação de se exaltar com os favores divinos. Quanto mais graças uma pessoa santa recebe de Deus, mais ela deve se esconder na simplicidade, nesta beleza da humildade, pois os santos nunca se exaltaram com as graças e os benefícios especiais que Deus lhes concederam. Pelo contrário, às vezes ficavam envergonhados por causa dos favores grandes de Deus em suas vidas. Nós precisamos aprender isso. A gente nunca cansa de dizer aqui acerca da humildade, a importância da humildade. A humildade que é uma virtude profundamente cristã. O mundo procura exaltar as pessoas na soberba, na vaidade, no orgulho. É isso que o mundo quer oferecer a nós. E o demônio vai nas duas vertentes, tentando a alma ao apego aos bens materiais, a busca desenfreada pelo lucro, pelo dinheiro, e tenta também de forma religiosa as almas que não vão ser dele, mas que ele tenta destruí-las com as coisas religiosas, levando a pessoa ao exagero religioso, à busca desenfreada de bens espirituais que fogem ao normal da vida. A gente precisa ter o equilíbrio. A virtude do equilíbrio é fundamental em todos os sentidos, nem mais nem menos. Equilíbrio é fundamental para que nós possamos viver a vida espiritual conforme Deus nos exige e quer de nós. O Evangelho desta segunda-feira, João 15, 16, a aclamação, o versículo da aclamação, Jesus diz assim, Eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, assim diz o Senhor. A vida do cristão deve ser uma vida de testemunho e uma vida frutuosa, uma vida que seja realmente sinal de Deus, não sinal do nosso orgulho, da nossa vaidade e de todos os vícios que sempre tentam entrar na nossa vida através da ação do inimigo. Dar frutos. Nós precisamos ser frutuosos na nossa ação, na nossa entrega a Cristo, na nossa dedicação na família, como a família é importante, gente. Maravilhoso esse dom da família. A gente fica tão triste quando vê as pessoas se separando, os casais brigando, deixando o matrimônio, separando as crianças, o sofrimento. Não faça isso. Tenha valores, busque os valores, busque a oração. Nenhum casal que entra em dificuldades, que buscar uma adoração juntos, rezar juntos, discernir juntos no Espírito, vai se separar. A separação, ela entra nos corações que estão enfraquecidos. Faltou a oração, faltou o diálogo. Se o casal ora, se o casal comunga junto na missa, se tem aquele amor um pelo outro, cuidar do zelo. Mesmo que às vezes você tenha dificuldade com o estilo da pessoa com quem você casou, mas você precisa aprender, precisa abrir o coração, tirar os fechamentos, os preconceitos, para aprender a conviver com a pessoa que Deus colocou do seu lado, que tem aspectos na sua vida, na sua prática, que não te agrada. A cruz, ela está também no matrimônio. Os casais precisam carregar a sua cruz, sem nenhuma avareza, material, ordinária ou espiritual. Que Deus ajude você, prezado ouvinte, a viver a sua alegria de família. Mesmo você que é só, que está vivendo só, mas você tem uma família, você tem seus parentes que precisam de ti, precisam do seu exemplo e da sua oração intercessora. Pai de amor e de bondade, abençoa ricamente o ouvinte deste programa. Cura sua fraqueza. Cura as debilidades, as tentações de avareza, de apegos, as coisas materiais, as tentações do exagero religioso que não vem do Espírito Santo, do teu amor, ó Pai. Abençoa o ouvinte nas suas dificuldades, nas suas angústias, nas suas preocupações. dai-lhe a coragem da fé, que é a força motriz para superarmos toda solidão, tristeza, angústia e dor. Que o bom Deus entra no seu coração nesta manhã e fortaleça a sua alma no caminho da santidade, de uma vida segundo a vontade do Espírito Santo, e não segundo a sua vontade. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família, seus afazeres, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoada segunda-feira e até amanhã, se Deus nos permitir.